Sabe o que Deus falou comigo? O seu semblante vai mudar. Haverá um brilho nos seus olhos, haverá uma alegria no seu rosto. Deus está tirando essa face triste que você tinha, de guerras que você passou, e colocando em você um semblante alegre. A Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. É isso que vai acontecer com você. Haverá uma alegria tão grande, tão grande na tua vida, que o seu semblante vai mudar. O seu semblante estará feliz, você estará saudável, por causa daquilo que Deus começa a realizar na tua vida. Escuta isso aqui. Três meses, Deus vai trabalhar de maneira poderosa na sua vida, para alegrar o seu coração. Tudo aquilo que vai acontecer dentro desses três meses, vai acontecer desbloqueio, respostas e milagres. Tudo isso vai alegrar o teu coração e o teu rosto, vai ficar até mais bonito, por causa dessas vitórias. Creia!